Todo o seu voltou, não é que as nossas tardes estão ficando muito melhores? Eu estou adorando, e mais ainda, adorando encontrar você. A gente, às vezes, quer ter o coração curado num passe de mágica. E falando nisso, que tal agora o número de ilusionismo? Você me prometeu, você me prometeu. Então chegou a hora dela que aplica suas técnicas para a vida ficar mais fácil de encarar. Rony, agora nós vamos entender, você que está em casa vai aprender por que as pessoas brigam. Qual é uma das principais causas de intrigas no relacionamento? Coloquei aqui dentro um lencinho que a Priscila e o Rony vão olhar aqui dentro e vão falar bem alto a cor do lencinho que está aqui dentro. Vamos lá, Rony? Amarelo. Isso, Rony disse amarelo. Vamos lá, Priscila? Verde. Não, não é possível, gente, vocês estão brincando comigo. A cor do lencinho? Amarelo. Amarelo. E a Priscila está me dizendo que esse lencinho é turquesa. Não, não é possível, peraí. Cor do lencinho. Rony, a cor do lencinho. Amarelo. Pega lá o lencinho, mostra para ela que é amarelo. Mostra que ela não está enxergando direito. Às vezes a mulher não enxerga direito. Que isso que você consegue isso aqui, gente? Não falei, eu estava certa. Olha só, Rony, presta atenção. Que cor do lencinho? Turquesa. Turquesa. E ela está me dizendo que o lencinho é amarelo. Mas não é possível, a gente viu. Que cor do lencinho? Turquesa. Turquesa, a gente viu. Pega o lencinho, mostra para ela. Olha só, aqui não tem nada. Que cor do lencinho? Amarelo. Amarelo. Gente, alguma similaridade com o seu relacionamento aí com o seu parceiro? De novo, a cor do lencinho. Amarelo. Amarelo. E ela me diz que é? Turqueda. Gente, olha só, isso aqui é infinito. Isso acontece na sua casa. Isso acontece porque os dois não querem rebaixar o orgulho e querem estar certos o tempo todo. Então, enquanto no relacionamento houver competição, a gente vai ter brigas eternas. O que a gente precisa entender é que no casamento nós temos dois seres diferentes que pensam diferentes e quando a gente respeitar as nossas diferenças, a gente consegue um resultado muito mais bonito e muito mais bonito. Mas aqui dentro não tem nada. Eu tenho uma pergunta, não sei nem quem me vai responder, mas é uma telespectadora, mas mandou com uma urgência. Manda, Conchera. É assim, pode falar? Pode, minha linda. E o meu nome é Concha. Eu não sei quem é. Meu nome é Concha. É uma prima. Meu marido me trocou pela recepcionista da cantina. O que eu devo fazer? Alternativa 1. Jogar ele num poço cheio de jacaré que é treinado para comer uma só especiaria. Certo. Vamos ver, essa tá boa. Alternativa 2. Mandar ela, mas de paraquedas para preservar a vida dela, da recepcionista. Mandar ela de avião no meio da serva amazônica e soltar ela lá. Mas a vida tá preservada. E alternativa 3. Me consolar nos braços de um príncipe, apresentador e cantor, que ele apresenta um programa que chama Tudo Seu. Quando tu tá bombarde? Por acaso, tá aqui. Obrigado pelo carinho, Conte. Obrigada pelo carinho. Elas têm que responder. A 3. Conte, quem é Conte? A 3. Ah, não sabe quem é Conte, que foi abandonada pelo dono da cantina. A alternativa A não dá porque tem o dobro de jacaré. A B não dá porque o maior castigo da recepcionista é ficar com o embuste. Então, só pode ser a seda. Um beijo no príncipe logo. Aê! A Conte. A Gratis pelo consolo. Vou falar lá pra Conte, tá? Tchau, Gratis. Tchau, Lida. Uma outra aqui, Chiquinha. Vamos lá. Ah, sou sua fã. Minha pergunta, mesmo casada, é normal dar uma bisbilhotada em alguns bonitinhos? Claro. Claro, tem olho pra velho. Lógico. A gente aprecia o belo. É molhada. É, molhada. Olha, até mulher, eu olho, olha, às vezes eu vejo, eu vou nos eventos, essas mulheres empoderadas, cara, às vezes eu falo assim, gente, só tem mulher bonita aqui, não é? E assim... É o meu caso aqui. É o caso de falar, eu olhei pra ela e falei, nossa, tá linda. E é verdade, muito obrigada. E tem que dizer, né? Tem que dizer. A gente tem que dizer que tá bem, que tá bonita e tal, e não tem problema. A gente dá uma olhadinha. A pré-vue, mademoiselle. Ah, gente, esse prato. Meu Deus. Enquanto vocês... Está maravilhoso, divino. Não, senão eu não vou começar. Sim. Eu queria fazer... Inclusive no gancho do que foi falado agora. Sim. O que vocês entendem como traição? Pensamento é traição? Depende do nível do envolvimento do pensamento. Porque uma coisa é você ter uma fantasia. A outra coisa é você ter um envolvimento. Então, quando você tem um desejo, aquele desejo que arde em você e aquilo fica te incomodando e tal, aí eu acho que já... você não precisa nem estar fisicamente, porque você já está num relacionamento, né? Dentro da tua cabeça, mas você já está nele. Então, e tem muito também, no caso, né, do que é combinado como traição, né? Então, tem casais, por exemplo, que praticam swing, que transar com outra pessoa não é uma traição, por exemplo. É parte do acordo. Faz parte do acordo. Então, essa questão do acordo, que tem como base as questões morais, da ética, quer dizer, será que a outra pessoa vai se chatear com isso? Eu vou magoar alguém com isso? Então, o respeito, eu acho que é uma boa base pra gente saber o quanto que a gente pode ir pra cá ou pra lá, né? Porque o mundo interno é difícil da gente mensurar, né? O que você acha, Priscila? Eu acho que existe traição toda vez que se desvia um recurso afetivo da outra pessoa. Legal isso. Ótimo. Adorei essa definição. Também. Maravilhosa. Mas é isso mesmo, né? Porque você deixa de investir energia numa pessoa e você, sem a outra pessoa saber, você está lá, né? Aquele mesmo tempo que podia ser de outra pessoa. Você sabe, Oni, que muitas causas de separação, não é nem por causa de separação de traição amorosa, mas por traição financeira? Porque às vezes a pessoa... É, traição financeira. Por exemplo, a pessoa esconde um tanto do dinheiro, gasta o dinheiro sem o outro saber, às vezes o outro está lá se lascando trabalhando e ele gasta o dinheiro com uma coisinha lá pra ele, sem dizer pra outra pessoa. E quando, ou faz muita dívida, quando o outro parceiro vai saber, a dívida está imensa. E ele fala, cara, como você não contou isso pra mim? E a coisa está desse jeito. Então ele se sente traído. Por quê? Você está junto, compartilhando de uma vida em conjunto. A parte financeira, ela é energia também. E os planos, né? Isso. São comuns. E você não contar que você está ou com algum problema ou com algum projeto em paralelo e você não comenta isso com o seu parceiro, também é considerado uma traição. Também é um desvio de uma energia, que é o dinheiro. Recurso. De um recurso. Olha, uma vez me perguntaram, qual é o segredo do casamento? Que eu não posso falar, todo mundo sabe, é uma coisa pública. Eu tenho um casamento muito feliz. Eu disse, é simples. É só montar uma quadrilha de dois. É, exatamente isso. Não é? Como você vai esconder uma coisa dessa, né? Os dois estão batalhando juntos, gente. Não tem o menor sentido. E a maior dificuldade hoje em dia nos casais é entenderem que os dois são parte do mesmo time. Não tem competição, não tem comparação, não tem turquesa e amarelo. E esse é um grande desafio hoje, porque a nossa sociedade está muito narcísica e egoísta. Então eu só penso em mim, no meu prazer, eu quero ter prazer a todo custo e não quero fazer sacrifícios por ninguém, nem pelo meu parceiro. E não quero ser rejeitada. Isso. Então hoje nós estamos vivendo um grande desafio, como seres humanos. Chegou agora. Boa tarde a vocês, trio lindo. Estou fora. A dupla, sim. Me ajuda a tirar o meu ex da cabeça. Sim. Queria que fosse como mágica. Aí, pra você, né? Pois é. Parar de gostar de alguém. Pra responder essa, você até dá um golinho. Isso. Isso. Ex é complicado. É. Mas você sabe que a gente faz umas coisas, a gente fica aprisionada no trauma. A nossa mente, olha só, esse é o segredo das pessoas que conseguem alcançar grande sucesso e aquelas pessoas que só se sabotam. Quem se sabota fica preso no trauma. Ou seja, chateações a gente vai ter na vida. Pessoas que fazem mal a gente por nada, pessoas que nos traem, às vezes sem nosso merecimento. Isso tudo vai acontecer. Agora, é uma opção nossa ficarmos presos ao trauma, ressentindo aquele sentimento ruim. Várias vezes, que isso é o ressentimento, você sente a raiva e a raiva e a raiva e a raiva, fica guardado na mágoa. E não larga daquilo e olha praquilo que é bom pra tua vida. Então, isso é um modelo mental. É um vício do cérebro de focar só aquilo que foi negativo e aquilo que causou sofrimento. Então, é uma habilidade que essa moça vai ter que fazer, é focar naquilo que foi importante no relacionamento, aprender, guardar o aprendizado e seguir em frente. O que você acha? Eu acho que tem esse lado e também, muitas vezes, a gente não consegue esquecer uma pessoa porque a gente não deu a última palavra. E aí, é uma questão do ego, né? Então, dê a última palavra. Manda uma carta, um e-mail, liga pra ela e fala, olha, eu aprendi com você, a lição que eu aprendi com você foi. Aí, você, de uma certa maneira, fecha isso na sua cabeça, fecha essa relação. Mas, ainda assim, conforme o tempo vai passando, é a teoria da perenidade das emoções positivas. Quanto mais o tempo passa, quando você se lembra daquela pessoa, você só lembra das qualidades. É como quando morre alguém, vira santo, não vira santo? Vira, vira. E aí, o que você precisa fazer? Ter à mão uma listinha dos defeitos daquela pessoa, pra você depreciar mentalmente. Aí, você fala, sério mesmo? Que depois de um ano, tá bom, tô vendo ele aqui na rede social, tá gato, emagreceu, tá mais jovem. Mas, peraí, eu iria estar aguentando esse cara chato, machista, ciumento, possessivo, controlador, pão duro? Não, eu não ia. É verdade. Boa, boa dica também. Também acho. Maravilhoso. Quanto tempo eu tenho? Isso não pode ser verdade. Não mudou, né? Quer dizer, do programa da noite pro programa da tarde, não mudou. É rápido. A placa continua a mesma. Tá certo. Samir, parabéns, meu irmão. Obrigado. Eu vou confessar uma coisa pra você. A sobremesa, eu estava um pouco... Reticente. Reticente. Maravilhosa. É. Quero a receita, que eu sei que você vai me dar. Não só vou te dar, como vai receber em casa uma prata. Ah, é, pode, pode. Pra Contieta. Pra Contieta. Eu não sei onde mora a Contieta, ela mora na moca, parece. Amor meu, obrigado. Ai, querido, um prazer imenso, muito feliz. Fiz muitas felicidades aqui nesse programa novo. Eu tô adorando esse horário com você. Obrigada. Com mim, vocês estariam todos os dias aqui. Ai, amém. Obrigada. Astral maravilhoso. Obrigado, meu amor. Lindas. Obrigada. Parceiras, queridas. Você tá numa sinuca de bico? Se liga, porque hoje é dia de conselheiro sentimental, onde eu e as minhas convidadas damos conselhos pras dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos, então, lembrar um momento histórico do quadro? Foi quando surgiu aquele bordão. Significa. Roda. Rony, tenho 26 anos e estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. Meu Deus, uma frase. O que rendeu? Você não tem ideia. E para a edição de estreia do conselheiro aqui de cara nova, eu recebo duas bonitinhas que eu adoro. Mas antes eu vou explicar como você faz para mandar a sua dúvida. Presta atenção, porque aqui é de verdade mesmo. Não tem negócio de produção, não. Você vai entrar no site do programa, que é tvgazeta.com.br barra todo seu, barra contato. De novo. tvgazeta.com.br barra todo seu, barra contato. E envie sua mensagem. Toda semana tem conselheiro. E hoje vão estar conosco duas lindas que eu amo perdidamente. A psicóloga Mery Camilla, que ali é uma paixão que eu tenho, que é a mágica, com os conselhos sentimentais dela. E também a coach e palestrante Priscila de Sá. Muito, muito obrigada. Belo vestido, hein? Obrigada. Você está cheirosa, Mery. Obrigada. Tudo bem, Priscila? Estou muito feliz. Não mais do que eu em ter vocês aqui. Obrigado, obrigado. Tudo bem? Que gostoso. Tudo bem, melhor agora. Bom, Mery estava falando agora há pouco com uma assistente de estúdio que eu tenho aqui, que apareceu na minha vida, já conheci ela há muito tempo, sobre você, sobre as suas palestras. Que são inovadoras e dinâmicas, né? E essa metodologia que você usa, diferenciada, leva o público à reflexão. Porque eu, como sou perdidamente apaixonado por mágica, me sinto muito à vontade de poder falar isso, né? Sim. E você também é autora de livros. Sim. Motivação Sem Truques, você já mostrou uma vez. Fala dele. Isso, e tem o Pílulas Mágicas do César também. O Motivação Sem Truques é para aquelas pessoas que têm dificuldade em manter a motivação em alta. Então, é o tipo de gente que fala, vou fazer academia e não consegue, não consegue permanecer numa dieta, não consegue permanecer nos seus projetos. Então, esse livro, ele vai ajudar com várias técnicas. É um livro muito prático, então ele não é teórico. É para justamente você aprender a fazer isso na sua vida e conquistar os seus objetivos. Depois você faz uma mágica para mim? É, é. Faço. Ninguém ouviu, não. Ninguém ouviu nada, não. E você viu que eu topo tudo aí, né? É fácil, nem sei o que é. Eu vou dizer uma coisa. Atualmente, há quem não goste. Sim. Mas eu sou um eterno admirador da beleza feminina. Vocês estão lindas. Ai, muito obrigada. Vocês estão deslumbrantes. Para combinar com você, com a Tieta, a gente tem que vir à altura. Eu fiz isso. Priscila veio de Plissé, que todo mundo aqui sabe que eu amo Plissé. A outra, a Mary veio com minha cor predileta, que é azul marinho. Ou seja, isso é uma provocação. É verdade. É uma homenagem. Eu acho que é sincronicidade. Ah, e a gente gosta tanto de você. Nós somos fãs, então. Muito. Priscila, você já falou tantas vezes, para quem nos acompanha, sobre carreira. Que você, como coach, está nos portais Huff Brasil, Huff Post, né? Huff Post Brasil e Plano Feminino. Seus conselhos são, de fato, absolutamente verdadeiros. Conheço gente que, inclusive, ligou de volta para dizer que tinha dado certo. Que bacana. Hoje, tem agora um neologismo, empoderamento feminino. Tudo bem. Eu queria que você, agora, dissesse alguma coisa para as mulheres que, de fato, pensam em assumir uma posição de liderança no mercado de trabalho. Isso está acontecendo há muito tempo, mas agora está muito mais forte. Eu, por exemplo, se tiver que contratar, é mulher. Fico feliz. Você é super here for she desde sempre, é por isso que eu amo vir aqui sempre. Obrigado, Cris. Mas o que eu posso dizer para as mulheres que estão pensando em assumir a liderança, é que não compare o seu bastidor com o palco alheio. A gente tem aí um déficit histórico, né? De não ter muitas referências. A gente tem poucas referências. Bem sempre a gente se identifica com essas referências de mulheres na liderança. Então, a gente vai criar as nossas. Eu estou achando o máximo ver esse movimento dessa geração YZ chegando e criando novos jeitos de estar no comando das empresas, das organizações. É tão mais justo, tão mais equilibrado, tão mais sensível, tão mais humano. Então, não tente se comparar com o que já houve, não tente se comparar com o que está tendo, crie o seu jeito, confie na sua intuição, se prepare e vá para cima. É isso mesmo. Bom, vamos começar? Eu acho muito bom. Claro, vamos. As duas, vocês duas são useiras e vezeiras, são sócias desse quadro, né? A primeira é, vocês sabem que eu nunca falo do nome, né? Para preservar. Para preservar a pessoa. Olá, estou apaixonada por um cara 31 anos mais velho, mas estou com vergonha de assumir isso, para mim, para ele e para a sociedade. O que eu faço? Como se ela fosse se casar com a sociedade, né? Exatamente. Você, bom, já respondeu a pergunta. Mas acho que tem muito isso mesmo, né? A gente se preocupa tanto com o outro. Aliás, eu acho que isso está no âmago de cada pessoa, né? A gente tem muito medo da rejeição. Então, a gente busca muito a aprovação das outras pessoas. Mas ao fazer isso demasiadamente, a gente se afasta de si mesmo. Então, ela mesma não pergunta para ela o quanto é importante estar com essa pessoa, se eles têm afinidades ou não, se é gostoso estar com essa pessoa. Então, ela mesma não consegue responder essas perguntas para ela, para ela mesma, porque ela está preocupada com o olhar da sociedade. Então, é terrível, né? É isso, Pri? É, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque onde tem amor, não cabe vergonha. Pois. Porque amar é paga mico o tempo inteiro, não é? Verdade. Não tem como, amor. A gente pode amar paga mico, manda textão, canta música, nega, desafina, faz serenata. A gente paga mico. Então, eu acho que ela está muito preocupada aí, nesse caso, com a imagem que fazem da mulher que se envolve com o homem muito mais velho, que é a de, ela está com ele por interesse, ela está com ele por dinheiro. Então, filha, mostre ao mundo que você paga suas contas e que esse homem tem atributos incríveis que você enxergou e que você quer que o mundo veja também. Perfeito. Correto. Olha, só para dar uma ilustradinha aqui, todo mundo conhece o Charles Chaplin, que casou com a Ronald Chaplin e ele tinha 50 anos de diferença. Ela tinha 30, ele tinha 80. Ele foi pai aos 80 e quando ele morreu, ela entrou em depressão e morreu também. Quer dizer, é... Era amor mesmo. É amor mesmo, né? Você vê que assim, a pessoa se entregou mesmo naquele relacionamento, né? Segundo. Vamos lá. Olá, pessoal, meu marido é... Ah, esse é sério. Eu não leio, eu fico lendo aqui, viu, por exemplo. Legal. Olá, pessoal, meu marido é viciado em drogas e não consegue parar. Já tivemos problemas por causa disso e eu acho que para mim já deu. Temos dois filhos e uma empresa juntos. O que que eu faço para minimizar os danos? Ela falou a palavra certa, minimizar os danos, né? Porque ela nunca vai poder curar outra pessoa. Isso. Isso vai da capacidade dele, do quanto ele está disposto a se tratar. E o problema, o grande problema dos viciados é que geralmente eles só buscam uma ajuda de fato quando eles sentem que perderam tudo. Então, se ela está mantendo a família sob controle, a empresa sob controle, até financiando a droga dele para ele não se afastar muito ou protegê-lo dos perigos de precisar conseguir a droga por meios ilícitos, na verdade ela está mantendo ele no vício de alguma forma. Que eu não a julgo. É uma zona de conforto, né? O amor, o fato de eu amar essa pessoa não significa que eu tenha que ser obrigada a partilhar de todas as decisões dela. Porque se a decisão do outro faz mal para mim e faz mal para os meus filhos, o fato de eu, eu posso continuar amando essa pessoa, mas eu não sou obrigada a partilhar desse caminho com ele. Você percebe? Claro. Então, às vezes isso acontece na amizade, às vezes a gente tem que se afastar de algum amigo, porque as decisões que ele toma respingam em você de uma forma negativa, ferem os teus valores e às vezes a gente precisa dizer, amigo, olha, eu amo você, te quero muito bem, mas eu não quero partilhar desse caminho com você. Correto, correto. Nós vamos para o intervalo, para a gente continuar o nosso papo, o Todo Seu vai continuar no próximo bloco, vai ficar melhor do que já está. Pode acreditar em mim, que você vai adorar, mas antes eu quero ler aqui uma coisa que é bonitinha, que mandaram, não sei porquê, isso aqui é só para pedir conselho. Rony, só quero dizer que seu programa está maravilhoso, amei o cenário, todo mundo está assistindo e comentando, parabéns. Obrigado. Está mesmo, está lindo. Roda que a gente já volta.